O casal que teria invadido o Teatro Amazonas na madrugada do dia 22 de janeiro foi indiciado pela Polícia Civil por dano ao patrimônio público. Um laudo preliminar da perícia indicou que houve arrombamento. Na última quarta-feira, o biólogo Gabriel Gazana Barros, de 33 anos, prestou o novo depoimento, onde negou a prática. Durante o ocorrido, a amiga dele, a turista paulista Bruna Cúrcio de Pascoal, também de 33 anos, foi atingida com um tiro nas nádegas após o vigilante notar que os dois suspeitos estavam dentro do local em horário proibido a visitação. O inquérito será encaminhado à Justiça. Uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal discutiu esta manhã, na capital, a estrutura das agências bancárias, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. A dificuldade na acessibilidade em algumas agências na capital começa na calçada e tem até escadaria, como nesta aqui, que fica no centro da cidade. Difícil para quem tem deficiência física, como relata o diretor da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas. Algumas agências têm uma rampa para entrar, mas você entra e não resolve nada. São escadas, às vezes no piso superior, os caixas para atendimento. Esta manhã, uma audiência pública sobre o assunto tinha como objetivo discutir as condições das agências bancárias na capital quanto à acessibilidade. Este momento aqui vai ser muito importante, porque nós vamos chegar mais próximo do Ministério Público Federal também, para cobrar rapidez naquilo que, infelizmente, ainda é negado para as pessoas com má deficiência. De acordo com o Ministério Público Federal, no Amazonas, existe um termo de ajustamento de conduta que ainda não é cumprido integralmente. Porque, afinal, os bancos possuem lucros que, independente de crise, estão sempre crescendo e não tem justificativa para não terem adaptado suas agências, independente até mesmo da assinatura do TAC, porque existe uma lei federal que prevê isso. O objetivo também é conhecer melhor as demandas da população. Então, essa adaptação precisa ocorrer e a gente recebe essa demanda e atua nesse sentido, para que a gente consiga, de fato, tornar os órgãos mais acessíveis às pessoas com deficiência. Nos últimos cinco meses, vários voos diretos que saem de Manaus para destinos nacionais e internacionais foram cancelados ou tiveram o cancelamento anunciado pelas companhias aéreas. Preocupado com o baque no setor do turismo aqui na região, o governo do estado resolveu buscar alternativas para não tirar Manaus das rotas aéreas. A blogueira Gisele Barreto adora viajar. É um estilo de vida. O viajante, ele é um estilo de vida. Só para Miami, eram pelo menos três viagens por ano. Mas, desde o ano passado, essa frequência diminuiu de forma drástica, por conta da crise financeira e da alta do dólar. E, assim como ela, uma grande quantidade de passageiros também reduziu o número de viagens. O cenário de esvaziamento dos voos teria obrigado as companhias aéreas a se readequar. Em outubro do ano passado, a Azul cancelou o voo direto de Manaus para Brasília. Em janeiro, a TAP suspendeu os voos diretos de Manaus para Portugal. E a TAM já anunciou o fim das ligações diretas com Rio de Janeiro, Fortaleza, Boa Vista e Miami a partir do mês de abril. O Amazonense, ele viaja. Isso é um fato. O Manauara viaja. E o Manauara viaja para onde? Quais são os locais preferidos do Amazonense, por mais que ele descubra novos destinos? Fortaleza, Rio de Janeiro, Miami. Nas agências de viagens ainda não há indícios de alta nos preços e o trabalho agora está concentrado na reemissão de bilhetes de passageiros que já haviam comprado as passagens antes do anúncio de cancelamento. Agora vão ter que voltar à agência porque principalmente os voos internacionais vão ter que ser reemitidos porque mudaram a rota, né? Em vez de eles fazerem, vão agora ter que fazer uma conexão em Belém. O caso da TAP, né? E aí tem que ser reemitido o bilhete e a gente tem que entrar em contato com o passageiro para ele voltar à agência para pegar o novo bilhete dele. O governo do estado mostrou preocupação com as baixas nos voos comerciais e chamou as companhias aéreas para uma conversa. A situação não é um privilégio só de Manaus ou Amazonas, é das principais capitais brasileiras. Só a TAM, para você ter uma ideia, ela está tirando 23 frequências dentro do Brasil e frequências importantes das principais cidades importantes como Natal, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus. E hoje as companhias estão em busca de ver o que eles podem fazer para manter seus voos. Uma das questões que eles estão buscando hoje é a desoneração do ICMS na alíquota do querosene do avião. No dia 3 de fevereiro, o governo do estado publicou um decreto que reduz de 7% até 15% a cobrança do ICMS para o querosene de avião. O maior desconto na alíquota é para os voos diretos e regulares para os Estados Unidos, com uma frequência mínima de 4 trechos semanais. Companhias que ofereçam voos diretos para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Boa Vista recebem um incentivo de 12%. Agora o governo do estado aguarda uma resposta das companhias aéreas sobre a manutenção ou não desses voos diretos partindo de Manaus. E como as empresas já declararam que essas medidas fazem parte de uma adequação da malha aérea por conta do atual cenário brasileiro, existem poucas esperanças, até mesmo da Amazonas Tour, de que esses voos sejam mantidos. Claro que a gente não pode afirmar aqui que eles vão manter todos os voos, mas já houve um entendimento de que há necessidade de se discutir e evitar que Manaus venha a ter esse prejuízo, sobretudo porque Manaus é cidade olímpica, está ligada com o Rio de Janeiro, Manaus está ligado com Fortaleza de forma estratégica e também o voo de Miami, porque não é só de passageiro, Miami tem barriga de avião, traz carga, leva carga e o nosso decreto, o decreto que o governador baixou, ele contempla tanto carga como passageiro. Nesta sexta-feira o assunto vai ser discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, às 10 horas da manhã. 28 dos 31 conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, votaram na noite de ontem a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O parecer, que agora será encaminhado para o Conselho Federal da OAB para análise, foi aprovado um dia antes da Câmara Federal instalar a comissão especial que vai dar início ao processo que pede a saída da presidente. A indicação do ex-presidente Lula para assumir como ministro-chefe da Casa Civil também motivou protestos na capital na noite de ontem. Nesta quinta-feira uma liminar da Justiça Federal suspendeu a posse de Lula minutos depois da cerimônia em Brasília e novos protestos estão programados para hoje. Em mais um dia de instabilidade política no país, juízes federais também saíram às ruas em defesa do juiz Sérgio Moro, que conduz a operação Lava Jato, na qual o ex-presidente também é investigado. Depois de registrar a maior manifestação popular da história no último domingo, o Brasil vivencia uma instabilidade política que se agrava a cada dia, principalmente pelas decisões tomadas em Brasília. A indicação do ex-presidente Lula para ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma gerou protestos espontâneos em várias manifestações pelo país nesta quarta-feira. Em Manaus, dezenas de pessoas também saíram às ruas na noite de ontem. Está bem nítido que não está legal, né? Eu acho que qualquer brasileiro politicamente relacionado com o bem-estar do nosso país não aceita tal atitude da presidente. De ontem para cá, o Brasil vive um momento de tensão. A cada hora, novos fatos são rebelados, o que causa uma instabilidade ainda maior entre os brasileiros. O Lula assumiu a Casa Civil. Minutos depois, a posse do ex-presidente foi suspensa por decisão judicial. Ou seja, mais uma vez os brasileiros assistem um descontrole político no país. Os atos de protestos dos brasileiros foram reforçados com a decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou o rito do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Hoje, a Câmara Federal aprovou a instalação da Comissão Especial que vai analisar o processo que pede a saída da presidente. Nesta quarta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas se posicionou a favor do pedido de impeachment. Foram analisadas, foram realizadas análises jurídicas dos fatos não apenas do pedido que já está em trâmite no Congresso Nacional que é um pedido que diz apenas respeito à questão das pedaladas fiscais esse pedido que a OAB faz é com relação à delação do Delcio de Amaral, aos fatos novos. Nesta quarta-feira, juízes federais de todo o país também decidiram sair às ruas para defender a independência judicial e manifestar apoio ao juiz Sérgio Moro que conduz as investigações da Operação Lava Jato e que virou alvo de críticas após a divulgação do grampo de conversas telefônicas entre Lula e Dilma Rousseff. Para os procuradores da Lava Jato, o teor das conversas evidenciam tentativas de obstrução das investigações. O presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas e também professor de Direito Constitucional defende que a crise moral e política do país não pode fazer com que o trabalho do judiciário seja desqualificado. É gravíssimo o que é uma presidente da república que está fazendo isso. E é bom que se diga uma coisa. A presidente da república não foi grampada pelo juiz Sérgio Moro. Grampado foi o telefone do assessor do investigado Luiz Inácio Lula da Silva que na ocasião do grampo não tinha foro privilegiado. Ela foi pega no grampo de forma colateral porque conversou com o telefone grampado. E se revelou o Brasil que todo mundo já sabia que era o envolvimento da presidente da república do Brasil na tentativa de obstruir a justiça. Na opinião deste especialista político o Brasil também precisa superar a crise institucional gerada por um conflito de interesses que coloca em xeque o Estado Democrático de Direito da República. O brasileiro tem que acima de tudo votar bem. Porque se há uma crise institucional nesse país essa crise é porque o cidadão não está votando de forma adequada. Não está votando de uma forma correta, com qualidade. Não está pensando no bem-estar. Ainda está pensando nos seus benefícios muito imediatistas. E o que reflete esse benefício muito imediatista vai refletir na péssima qualidade da classe política. E é isso que nós estamos passando hoje. Um conflito de egos. Agora o futebol, depois de um empate na casa do adversário nacional e Santos do Amapá voltaram a se enfrentar na noite de ontem no estádio da Colina, aqui em Manaus. Com a vitória de 4 a 2, o Nassa garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Verde. A aposta do time amazonense eram as jogadas aéreas. Nos primeiros lances, o nacional tentou uma, duas vezes. Na terceira tentativa pelo alto, a bola sobrou na entrada da área e Rodrigo Dantas esbarrou para o fundo do gol. 1 a 0 nacional. Depois, o time amazonense continuava tentando pelo alto. Após o escanteio, Vanderlei de cabeça marcou o segundo gol para o Nassa. Com bastante movimentação pelas laterais, o Santos do Amapá chegou a dar alguns sustos no goleiro nacionalino Roberto. Mas quem aproveitou a chance para marcar novamente foi o nacional. O lateral Oswaldi, que até então estava apagado no jogo, recebeu no meio da área e chutou no contrapé do goleiro do Santos. 3 a 0 nacional. Mas o peixe do Amapá não queria nadar e morrer fora d'água. O time apostou também nas jogadas ensaiadas para furar a zaga do nacional. Foi aí que eles conseguiram diminuir o placar. A classificação para as quartas de final da Copa Verde foi confirmada depois que o estreante da noite, o colombiano Tresso Moreno, marcou o quarto gol para o nacional. A essa altura do jogo, o nacional comemorava o salto para a próxima fase da Copa Verde. Mas no finalzinho do segundo tempo, a bola bateu na mão do zagueiro do Nassa dentro da área. Pênalti para o Santos, que fechou o placar do jogo. 4 a 2. No primeiro tempo, onde a equipe adversária surpreendeu a gente com dois gols de bola parada. E no segundo tempo nós tentamos ir para cima. Colocamos três atacantes, onde abriu mais um pouco a nossa zaga, mas agora só pensar na Copa do Brasil mesmo. O que mais importou foi o resultado, né? A gente precisava de uma vitória assim, né? Para tirar essa mazela de ganhar de 2 a 1, ganhar apertado. E hoje a gente fez um grande jogo. A gente espera agora o próximo adversário para que a gente adiante na competição.